1º de junho de 2019, o Liverpool conquista seu sexto título de UEFA Champions League e se estabelece como o maior time do mundo. Sobe o som! Fala aí minha gente, tudo bem? Há um ano o Liverpool venceu o Tottenham por 2x0 na final da UEFA Champions League em Madrid e se consagrava como o melhor time do mundo. E neste especial aqui a gente vai ouvir o Mauro César Pereira, o Claudio Zaidan, meus companheiros da Rádio Bandeirantes e a gente vai dissecar o porquê desse time do Liverpool ser rotulado já como o melhor time do mundo. Houve várias mudanças em relação ao time que havia sido vice-campeão europeu um ano antes em 2018. A gente vai dissecar aqui trazendo para você a escalação daquele time que entrou em campo naquela noite em Madrid em que eu tive a felicidade de cobrir no estádio metropolitano, ao lado do Ulisses Costa, do Jean-Pierre Van Dresen nessa equipe que a Rádio Bandeirantes mandou para lá para a gente transmitir esse jogo nesse estádio fantástico que fica afastado do centro de Madrid, mas tem um acesso, uma estação de metrô, um estádio novinho com mais de 70 mil pessoas para capacidade, 72 mil, cerca de 72 mil torcedores da capacidade um estádio espetacular que sediou essa final. Vamos conferir aí. É um time que teve o Alisson, os dois laterais, para mim a melhor dupla de laterais do futebol mundial Alexander Arnold pela direita, o Andy Robertson pela esquerda, Matip e Van Dijk aí no meio o Fabinho, Henderson e o Wijnaldum e na frente o Salah, o Firmino e o Mané. Esse era o time do Liverpool. Vamos ouvir já o Mauro César Pereira que vai explicar o porquê dessa melhora em relação ao time que um ano antes também tinha chegado na final, mas perdido para o Real Madrid. Vai lá Mauro, tudo bem com você? Fala Bernardo, tudo bem? Cara, o Liverpool na temporada anterior, na temporada 2017-2018, chegou à final da Liga dos Campeões, mas cercado de muitas dúvidas, o time não era tão forte. E tinha um goleiro fraquíssimo, o Carlos foi o grande vilão que proporcionou ao Real Madrid inclusive aquele triunfo naquela final, inclusive com o Salah saindo machucado logo nos primeiros momentos depois daquela disputa polêmica com o Sérgio Ramos. Mas no ano passado, em 19, quando superou o Tottenham na final, o time de Wijnaldum confirmou realmente o seu retorno ao convívio dos grandes. E o que é importante, o time que tem uma identidade de jogo, o time que é competitivo até hoje e deverá ser o campeão inglês, e o time que não fez investimentos absurdos. O Felipe Coutinho foi vendido por cerca de 140 milhões de euros, dinheiro que cobriu praticamente as contratações de Alisson e Van Dijk, que resolveram a defesa. E a linha ofensiva, Firmino, Salah e Manel, brasileiro contratado antes da chegada do técnico alemão, bem, os três juntos não custaram nem 100 milhões de euros. Então o Liverpool usou bem o dinheiro e formou um time que recolocou os Reds entre os grandes do futebol do mundo. Aí o Mauro destacando principalmente as melhorias no sistema defensivo, com o goleiro Alisson, que foi o melhor em campo, inclusive, naquela noite em Madrid, e a chegada também do Van Dijk, o melhor zagueiro do mundo, melhorando bastante o sistema defensivo do Liverpool. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sistema ofensivo também, você vê os números aí, o Salah e o Mané com números muito parecidos. O Salah com dois jogos a mais, 52, o Mané com 50, o Firmino já bem atrás, e para mim o Mané foi o principal jogador do Liverpool, pelo menos no seu sistema ofensivo, na temporada de 2018, 2019. Jogou muito, de fato, o senegalês, atacante, espetacular, né? Para mim, ele cita ali estar entre os três melhores do mundo, né? Três melhores do mundo, que foram Messi, Cristiano Ronaldo e o Van Dijk. Para mim, o Mané tinha de estar no lugar do Cristiano Ronaldo entre os três finalistas, tá? O Claudio Zaidan tem outra teoria também, que corrobora esse momento do time do Liverpool. Vai lá, Zaidan, tudo bem? E aí, como é que você tá? Fala, Bernardo, tudo bem? Bom, o grande responsável pelo momento do Liverpool é o Klopp. São duas finais consecutivas de Liga dos Campeões, isso não é moleza, né? E ganhou a segunda. E, além disso, o título inglês, porque só não comemorou ainda o título inglês por conta da paralisação por causa do coronavírus. De qualquer maneira, o Klopp é o grande responsável. Mas, é preciso frisar que, individualmente, o time é muito bom. Dois laterais de primeiríssima qualidade, o Arnold e o Robertson. Um zagueiro de antologia, o Van Dijk. E, claro, havia um problema no gol, né? Isso ficou claro naquela primeira decisão de Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Com a chegada do Alisson, isso se resolveu. Alisson e Van Dijk aumentaram demais a qualidade do time. Um ataque muito rápido, muito bom. O Mané jogando bola em altíssimo nível há três temporadas. Mas, o grande responsável é o Klopp. Foi quem ajeitou as coisas e recuperou o futebol do Henderson. Com o Henderson, o Liverpool tem inteligência no meio-campo. Não é à toa que é um time massa, os jogadores são bons. Não dá para fazer um time jogar nesse nível com jogadores medianos. Mas, o técnico é o maior responsável. Há uma assinatura nessa campanha do Liverpool e a de Jurgen Klopp. Parabéns pelo trabalho, hein, Bernardo? Os vídeos estão muito bons. Zaidan, muito obrigado aí pela elogia ao canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. E você que está vendo o Zaidan aí, se inscreva aqui no canal também. Aperte o botão por aqui. Bom, o Jurgen Klopp chegou ao Liverpool em 2015, né? Um projeto, claro, de levar o Liverpool novamente para o topo do futebol europeu e fazer o Liverpool também conquistar um título em inglês. Vai lembrar que o Liverpool não ganhou o Campeonato Inglês desde 1990, ou seja, nunca conquistou durante a fase Premier League que começa em 1992 e viu o rival Manchester United ganhar 13 nesse período e ultrapassá-lo no ranking, né? O Liverpool tem 18 títulos ingleses, o Manchester United tem 20. E o Klopp pode meio que ser, de repente, ali uma espécie de Bob Paisley, né? O lendário treinador e jogador do Liverpool também. Foi campeão inglês como jogador, mas teve sua grande fase no clube como treinador. Ele só dirigiu o Liverpool na carreira e só jogou pelo Liverpool na carreira. É até cantado pela torcida do Liverpool, assim como Bill Shankly também. Bob Paisley chega ao Liverpool em 1974 como técnico e sai em 1983. Nesse período ganhou três taças da Copa dos Campeões da Europa, três taças da Copa dos Campeões, a antiga UEFA Champions League, e seis campeonatos ingleses. Quer dizer, ele ganhou a Copa dos Campeões em 1977, 1978 e 1981. Saiu em 1983. Em 1984, naquele título em Roma, né? Com o Bruce Globler brilhando na final contra a própria Roma, já não era o Bob Paisley. E o GameCop pode ser uma espécie de Bob Paisley também. Pra muita gente boa, inclusive pro Carl Zaidan, o GameCop vem fazendo uma revolução no futebol, na forma de se jogar futebol, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse time do Liverpool aqui, a escalação, a gente trouxe pra vocês, a escalação da final da UEFA Champions League de 2019. E de fato, né? Um time que tem os laterais subindo o tempo todo, né? Com viradas de jogo, principalmente da direita pra esquerda. O Alexander Arnold pega muito bem na bola, ele chuta muito bem de fora da área. Ele consegue fazer esses lançamentos. Uma zaga que melhorou demais com a chegada do melhor zagueiro do mundo, né? O Van Dijk, não existe um meia, aquele meia criativo, não é bem essa a do Liverpool. Tem o Henderson que melhorou demais sob a batuta do Jurgen Klopp, jogando mais pelo lado direito. Aliás, ele começa a jogada que resulta no gol do Firmino na final do Campeonato Mundial do ano passado, contra o Flamengo. É um jogador de enorme qualidade, não chega a ser um Gerrard, nunca será. Mas é um jogador de muita qualidade, né? Que virou capitão, inclusive, da seleção inglesa. O Wijnaldum, um holandês, em contrapartida pelo outro lado no meio. E o Fabinho segurando a bronca, né? Eu já conversei, já entrevistei o Fabinho umas duas vezes, ele falando sobre isso. Que demorou até pra virar titular do Jurgen Klopp. Porque o Jurgen Klopp queria que ele entendesse o posicionamento dele, né? Num sistema em que você tem dois laterais que sobem o tempo todo. E dois meias também que são basicamente ofensivos. E ele tem que segurar a bronca ali na marcação do sistema defensivo no meio campo. Ele demorou seis meses pra virar titular e hoje é titular absoluto desse time, né? Tem o Salah caindo muito pelo lado direito, o Firmino. Que muitas vezes é uma espécie de meia que vira centro-avante, volta, troca de lado com o Mané também. É um time de muita movimentação, de muita velocidade. E pra você aí, o Liverpool é o melhor time do mundo também? Você acha que o Jurgen Klopp pode superar a Bob Paisley, ganhando mais do que três o UFC Champions League agora, né? E mais do que seis campeonatos ingleses? Pra lembrar que o Liverpool aí com a volta do campeonato inglês tá muito perto, né? Dois jogos, duas vitórias somente, de se sagrar campeão inglês pela 19ª vez. A primeira vez como campeão da Premier League. Que pro terceiro do Liverpool é uma obsessão até maior do que uma nova Champions. Lembrando que o Liverpool foi eliminado antes da suspensão do futebol na UEFA Champions League pela equipe do Atlético de Madrid. Tá bom, pessoal? Inscreva-se aqui no canal. Um abraço, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!